Diferente das iguais, seja fada Já brotei no baile, toda descarada Gosto dos maloqueiros que dão papo na minha rama Pronto vai malvado, me leva pro barra Muito passe, muito ruim, a viava nos favelado Pego meu batalhão e falo pra geral Que a noite é louca, vai sentir fenomenal Só com duas escopas, então nós aquejamos na cara E rolando na fogueta, sentando fenomenal Coisas leves, fedatão Vou fuder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Vou foder, foder, foder com a minha piroca de metal Com a minha piroca de metal